Eu concedo a Vossa Excelência à parte. Deputado Giovanni Queiroz, do PDT do Pará, Vossa Excelência mexeu ainda agora num tema que eu fui obrigado a largar a presidência da Câmara para vir aqui a partear a Vossa Excelência. O assunto que Vossa Excelência traz é um assunto palpitante, desenvolvimento desse país, principalmente das áreas mais carentes. Nós estamos aqui pedindo, pelo menos, que diminua essas desigualdades regionais. E Vossa Excelência está trazendo uma coisa do fundo do coração, da alma, dizendo e desabafando para o Brasil que seu Estado, principalmente a sua região, está precisando de ser olhada. O povo que o senhor representa está magoado. Esse povo pedia e nós vimos agora no plebiscito que a parte a ser retirada, na sua maioria queriam. Eu me lembro que quando eu apresentei também aqui uma proposta para a criação de novos Estados e que nós achamos que devemos fazer isso, está demonstrado por A mais B que esse Brasil teve o desenvolvimento que teve por conta dessa audácia. Olha o Juscelino Kubitschek, olha o Abapá, pergunta ao Tocantins, pergunta ao Mato Grosso. Esses Estados estão exatamente muito melhor do que quando estavam atrelados. Vossa Excelência tem todo o direito, tem a obrigação de defender esse povo. Agora o que não tem o direito é de fazer, como nós fizemos com o Supremo, perguntamos e eles diziam, não, a nossa direção é de quem vai ser retirado, esse é que vai ser ouvido. De repente nós temos que pegar e fazer o plebiscito na sua totalidade. Quem é que tira matematicamente uma parte menor de uma parte maior? Quando a maior não quer, é inviável. Nós temos que pegar e Vossa Excelência conduz com carladia, com amor, com carinho, com determinação. E nós temos que mudar essa lei aqui, porque o Supremo faz aquilo e coloca a nossa culpa, porque nós não fizemos, sabemos fazer a lei. Nós deixamos para eles legislar e Vossa Excelência foi exatamente, é, atingido na alma, no sentimento daquele povo. Meus parabéns pelo tema, porque é um tema apaixonante. Meus parabéns. Francisco Escópolis.